Teoricamente, pode. São dois investimentos bastante parecidos, são de renda fixa, são seguros, são conservadores. Porém, sob certas circunstâncias, o Tesouro Direto pode apresentar algumas oscilações antes do vencimento, especialmente quando tem especulação sobre o movimento das taxas de juros. No geral, o Tesouro Direto é um investimento que pode substituir a poupança, mas para aqueles investidores mais inexperientes ou com menos sangue frio, talvez seja melhor continuar na poupança mesmo para não ter susto com essas oscilações. Mas, sob certas circunstâncias, dependendo da taxa de juros, o Tesouro Direto, mesmo considerando o efeito do imposto de renda, pode sim ter rentabilidade melhor do que a poupança.